O deputado se considera conservador, mas na verdade ele é apenas arcaico. Uma democracia, você tem espaço para esquerda, direita, progressistas, conservadores, mas não há espaço para o arcaísmo, não há espaço para a truculência. Mesmo nas melhores democracias, grandes nulidades sempre são eleitas. O caso desse deputado estadual, Douglas Garcia, que agrediu, como vimos, verbalmente, a jornalista Vera Magalhães, o caso dele é uma extrapolação dessa anomalia. O Charles Darwin escreveu um livro chamado A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais. Nesse livro foram catalogadas expressões fisionômicas dos chimpanzés, cachorros e dos homens. E o Darwin batizou de princípio da antítese o fenômeno que leva um cachorro a expressar o amor que ele nutre pelo dono por meio de uma mutação corporal. Para agradar o dono, o cachorro modifica a face, amolece as costas, abana o rabo, baba a mão do dono. O Darwin não previu um comportamento de políticos como esse Douglas Garcia, que para expressar a sua sabugice, além de lamber a mão, ele repete as atrocidades praticadas pelo dono, pelo Bolsonaro. Então, ele é candidato à Câmara Federal. Aí fez essa selfie, na qual ele repete para Vera Magalhães o mesmo ataque misógino que o Bolsonaro havia dirigido à jornalista naquele debate presidencial de dias atrás. Se fosse vivo, o Darwin diria que personagens como o Douglas Garcia são evidências de que o homem parou de evoluir. Quando era apenas um Neandertal, o hominídeo dispunha de uma caixa craniana bem maior, mas ele não tinha a linguagem dos bolsonaristas, embora o grunhido, às vezes, seja muito parecido. Esse hominídeo vivia em tribos polarizadas também, em lutas pela sobrevivência. Só que a selvageria não era atribuída a Jesus Cristo, como hoje fazem os bolsonaristas. Esse personagem, esse deputado, é filiado ao Republicanos, que é um partido vinculado à Igreja Universal do Reino de Deus. Então, Gabriel, o objetivo da evolução era dar voz à humanidade, dar nome às coisas e um enredo para o universo. A conjuntura brasileira está intimando o eleitor a chamar a coisa pelo nome. Nós estamos vivendo um retrocesso. A conjuntura está intimando o eleitor também a reescrever esse enredo nas urnas. A alternativa seria enviar gente como esse Douglas Garcia para o Congresso Nacional ou fugir para as cavernas, que talvez seja o mais adequado. De fato, você tem aí uma estabilização. Mesmo com algumas diferenças entre as pesquisas, a gente vê que ela segue um certo padrão de estabilização, tendo algumas variações dentro da margem de erro. E, para o Bolsonaro, todos esses resultados têm sido muito negativos, por duas razões. Uma, que o José já colocou, é que ele usou todos os instrumentos que ele tinha, o auxílio, recursos liberados, e o 7 de setembro, que ele utilizou como parte da sua campanha, a data nacional. E, mesmo assim, ele não conseguiu dar o impulso que a campanha dele esperava. Então, havia uma expectativa que, ao 7 de setembro, poderia virar o jogo e ser um momento, de fato, de mostrar aí uma arrancada final nas pesquisas. Não é o que as pesquisas têm demonstrado. Tem aí, como o José falou, algumas que mostram uma pequena oscilação para cima, mas a de hoje, a da Quest, mostra um patamar quase como se ele já chegou no seu teto. E isso é ruim. E esse fator está relacionado, basicamente, à alta rejeição do Bolsonaro. Então, todas as pesquisas mostram, isso é consistente em todas elas, de que o governo dele tem uma alta rejeição. Ele, como governante, também tem uma alta rejeição. Então, isso ainda é o grande elemento que faz com que a campanha dele, apesar de todo esse processo e todos esses usos de recurso público, acabam não tendo um efeito na mobilização. Então, acho que é uma eleição, concordo também, que parece caminhar para um segundo turno. Há chances agora do Lula conseguir reverter esse cenário de segundo turno. Depende de conquistar os votos dos indecisos e também dos eleitores de centro. Então, e essa me parece que vai ser uma parte da estratégia da campanha, a partir de agora, do Lula, que é começar a avançar nesse eleitorado para conseguir chegar bem. Porque também, além disso, é importante também a gente lembrar que terminar muito bem o primeiro turno, mesmo que tenha um segundo turno para o Lula, a estratégia dele não é essa, mas terminar muito bem, terminar subindo é muito importante, porque aí você entra no segundo turno numa situação muito mais favorável para o candidato que sai em primeiro, no primeiro turno, e numa ascensão nas pesquisas. para o Bolsonaro é um cenário, de fato, muito mais complicado, é um cenário para um presidente buscando a reeleição inédito, a gente sempre tem os candidatos à presidência, a reeleição tendo aí um papel muito melhor, um desempenho muito melhor, então, para ele o desafio é grande, e para o Lula o desafio também é conseguir, não só manter a dianteira, mas conseguir ganhar os votos dos indecisos e do centro. Mais uma vez, a gente falando do tema, porque essa pesquisa já foi divulgada, como você contou aí, inicialmente com 33 milhões de pessoas, foi um inquérito feito pela rede Pensam, que reúne seis entidades que trabalham com essa questão social da fome, e agora eles destrincham esses dados, eles trazem algumas informações bem interessantes sobre questões regionais, sobre questões de renda, sobre questões de escolaridade, e sobre questões dos domicílios. E aí é interessante falar essa questão das crianças abaixo de 10 anos, porque esse dado, ele demonstra uma coisa que é muito forte. Quanto mais crianças você tem, maior dificuldade. Primeiro porque elas têm mais demandas, é natural, e elas não produzem, elas não geram renda, então elas precisam de apoio. Segundo que a gente está vivendo um momento em que houve um redesenho aí do Auxílio Brasil, que você não leva mais em conta a quantidade de crianças para definir, por exemplo, o piso. Aquele piso que foi estabelecido pelo programa, hoje em 600 reais, e hoje uma pessoa, por exemplo, que mora só, ganha os mesmos 600 reais que uma mãe que cuide de quatro filhos. Então isso tem uma distorção per capita, por pessoa, na renda, que gera essa dificuldade na alimentação. E esse número, ele é muito maior que as pesquisas feitas aí todas desde 1994, e ela demonstra claramente que essas crianças, elas são disparadamente as mais impactadas, especialmente quando a gente olha para o norte e nordeste. No norte, chega a impactar 51% dos lares, essa insegurança alimentar grave ou moderada, e no nordeste, 49%, ou seja, essa chaga da fome voltou a assolar com toda a força, principalmente essas duas regiões, Gabriela. Uau!